A CIDADE NO BRASIL 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 Me compara Eu digo uma parola, não tem um complimento Não me perguntei, não me perguntei Não me perguntei, não me perguntei 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 É um jovem e o mundo que fez que eu bat Pra quitar ela Que dela Oh, 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 oh É um jovem e o mundo que comem Que dela Que dela Ah, we, eh, eh